Música Esses editais visam a promover a visibilidade da contribuição cultural das mulheres na sociedade brasileira por meio da divulgação de suas diferentes formas de expressão. O objetivo é valorizar a produção cultural das mulheres e sobre as mulheres. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a participação do grupo Brasil Style B-Girls, formado em 2003. O BSB Girls é o primeiro grupo de breaking do Distrito Federal composto exclusivamente por mulheres. Agradecemos também a grafiteira Pamela Castro, ou, como é conhecida, Anarquia Boladona. Trouxe o projeto Grafiteiras pela Lei Maria da Penha. A Anarquia Boladona usa o grafite e a cultura urbana para combater a violência contra as mulheres e para promover os seus direitos. Agradecemos ainda a atriz e poeta maraense Lília Diniz, em cujo trabalho sempre estão presentes as questões de gênero, as relações interpessoais e toques do universo feminino. Nossa salva de palmas. Em início da cerimônia, convido a secretária de Articulação Institucional e ações temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, Vera Soares, para fazer uso da palavra. Eu queria dizer, em primeiro lugar, agradecer muito de coração o secretário de Audiovisual, que no instante, quando nós fomos, a partir de uma discussão e de uma conversa e de uma reunião da ministra Eleonora Menecucci e a ministra Marta, que definiram algumas diretrizes de ação conjuntas entre esses dois ministérios, então, o Leopoldo nos acolheu imediatamente e sugeriu que nós fizéssemos, não um festival de cinema de mulheres, mas que nós fizéssemos, então, um prêmio a mulheres cineastas. E ele sugeriu esse nome, que é Carmen Santos. Eles vão falar depois dos... e também a Funarte, que nos acolheu, assim, de braços abertos para a gente fazer esse outro edital de artes plásticas. Mas eu vim falar um pouquinho de Carmen Santos e o que eu aprendi nesse tempo sobre essa mulher tão interessante, não é? Certamente uma das mais importantes mulheres do cineasta nos anos 20, 40, 50 no Brasil. E do contato que eu tive com tantas pessoas, mulheres que ou estudaram, como a Ana Pessoa, que fez a sua tese de mestrado sobre isso, ou a Rosângela Sodré, que trabalha no Centro Audiovisual no Rio de Janeiro, que foi tão calorosa em me abrir as portas e identificar onde estava a família da Carmen Santos, para que nos autorizasse a utilizar o seu nome e a sua imagem. Carmen, como a outra Carmen, que é tão querida de brasileiros e brasileiras, também nasceu em Portugal. Ela nasceu em 1904, veio para o Brasil com a sua família, com seus pais, em 1912. E o que acontece? Uma família pobre, pai marcineiro, três filhos. O que acontece com essa jovem de 12, 14 anos? Onde ela vai trabalhar no Rio de Janeiro nesse momento? Vai trabalhar na indústria de confecção e têxtil. E é lá, então, que ela, com a sua beleza, ela, então, é indicada para concorrer a um filme que estava sendo organizado. Carmen tinha 14 anos. E, a partir daí, então, eu acho que a Ana Pessoa, ela diz assim, parece uma história de fadas, porque uma menina tão pobre e que poderia, então, e bonita como era a Carmen, ela podia ter se tornado uma atriz do glamour. Não foi isso que foi a Carmen. A Carmen foi produtora, a Carmen foi diretora, a Carmen foi, ela escreveu os seus filmes e, mais tarde, ela veio se, ficar junto e produzir juntos filmes com Humberto Mauro, que, certamente, é conhecido como o pai do cinema. E foi com ele que ela construiu um estúdio e, certamente, um dos primeiros estúdios de mulheres, sendo ela diretora, ela proprietária, ela que escolheu os seus filmes. A gente pode ter uma ideia dessa personalidade que é a Carmen quando a gente olha o que ela escreveu nessa foto, nessa dedicatória, a uma revista da época que existiu até os anos 50, que é a Cinearte, e ela diz, aqui estou eu, pura, simples, sincera e brutal. Essa é a Carmen que nós convidamos para ser o nome que leva a esse edital e, também, eu acho que a gente abriu uma discussão da importância das mulheres nessa arte que é do cinema. Convido agora, para as suas palavras, o presidente da Funarte, Antônio Grassi. Aqui, nesse espaço, onde estamos hoje, que nós denominamos, já há um tempo atrás, como Sala Cássia Ehler, a gente homenageia uma das artistas que foi formada nesse lugar. Nesse palco, passaram vários nomes, ministro, do rock brasileiro, Pararamas do Sucesso, Capital Inicial, o Renato Russo, a Cássia Ehler, a Zélia Duncan, toda essa geração do rock de Brasília e do Brasil passaram por aqui. A homenagem à Cássia Ehler, que começou dando a ela o nome dessa sala, eu acho que ela se complementa hoje de uma maneira magistral, com o lançamento não só desse nosso edital das artes visuais, como também do momento intenso que vivemos, nesses dias em que várias votações acontecem acerca de temas que têm uma relação direta com a nossa querida Cássia Ehler. Portanto, é uma grande homenagem à Cássia, esse espaço escolhido para essa cerimônia de hoje. Então, logo a ministra Marta Suplicy nos incumbiu dessa tarefa, e eu quero aqui agradecer especialmente toda a equipe da Funarte, da Secretaria de Política das Mulheres, pelo trabalho excelente que desenvolveram, a nossa direção executiva, toda a nossa equipe aqui de Brasília e das áreas da Funarte. Então, logo começamos a trabalhar e eu fui incumbido de representar a ministra Marta Suplicy numa exposição de mulheres do Pompidou, que acontecia no Centro Cultural Banco do Brasil. Uma exposição de artes visuais do acervo do Pompidou, todo o acervo de autoria de mulheres. Essa exposição que é lindíssima, ela vai circular pelo Brasil, certamente passará por aqui, por Brasília. E me despertou a atenção o último módulo dessa exposição, que se chama Manifesto. Nesse módulo, Manifesto, as mulheres denunciam várias questões. Uma delas é o fato de que nas galerias e nos museus do mundo inteiro, o percentual de participação das artistas mulheres é muito inferior ao dos homens, a participação dos artistas do sexo masculino, mas, ao mesmo tempo, as mulheres ocupam um espaço enorme, sendo retratadas nas obras. Os corpos das mulheres são retratados nessas obras, e a participação da mulher como personagem é desproporcional à sua participação como autora. Portanto, a reversão dessa proporção me veio logo à mente, pensando na questão que a ministra Marta havia nos solicitado, que eu acho que vem de encontro a essa discussão e a esse manifesto saudável e artístico dessas mulheres do acervo do Pompidou. Para isso, eu acho que esse nosso trabalho, ele efetivamente pode construir um novo paradigma nessa relação, e é assim que nós estamos pensando em contribuir para isso. O Prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais, ele contempla várias áreas de atuação das artes visuais, tanto exposições como mostras, oficinas, intervenções urbanas, publicações, produção crítica, documentos, quer dizer, toda a relação com a cadeia produtiva das artes visuais, pode entrar nesse edital que foi hoje publicado no Diário Oficial e cujo regulamento já está aqui para ser distribuído e divulgado por todos vocês. E, a partir de agora, a gente vai trabalhar numa ação proativa de fazer com que esse edital seja tão bem sucedido como os anteriores que nós temos trabalhado no Ministério da Cultura. É com muita alegria que nós aqui, então, anunciamos esse edital, esperando, está colaborando firmemente para que esses números do Manifesto Feminino da Mostra do Pompidou possa ser um pouquinho modificado. Muito obrigado pela presença de todos. Convido agora para fazer uso da palavra o secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Leopoldo Nunes. A minha apresentação, um pouquinho mais técnica sobre o edital, eu queria só lembrar que Carmen Santos também, ela se destaca muito através de uma obra do Mário Peixoto, Limite, que é uma das obras mais enigmáticas aí do cinema brasileiro, porque é um filme mudo dos anos 20, em que um trio de jovens e garotos, como se fosse hoje um coletivo, decidiram fazer esse filme de reconhecimento internacional, foi depois perdido, restaurado pelo pesquisador Saulo Pereira de Mello, e restaurado faltando partes, trechos do filme. E ele dizia que ele era tão valoroso, aquele filme, como estava, que seria como a Vênus de Milos, que foi resgatada sem uma parte do braço. Então, o filme também foi resgatado, não na sua integridade, e é uma das obras mais importantes do cinema brasileiro. Edgar Brasil era um dos três, se torna um fotógrafo. Mário Peixoto faz essa única obra, e Carmen Santos segue empreendendo aí nas décadas seguintes. Bom, o objetivo desse projeto é apoio às obras audiovisuais, cuja titularidade e direção seja de pessoas do sexo feminino, então, podendo ser ficção ou documentário, e também técnica de animação. Nós estamos, na verdade, premiamos dez obras de curta duração, até cinco minutos, então, muito voltado para as novas mídias e tudo, são prêmios de R$ 45 mil, e seis obras de média metragem de 26 minutos, cujo prêmio é de R$ 90 mil. E queria destacar aqui a parceria com a EBC, com a TV Brasil, através do Eduardo Castro, está aqui diretor-geral, representando também Nelson Breve, que também já é um edital casado até a difusão dos filmes. Bom, a justificativa, nós temos a própria Constituição Federal, que, então, aqui eu quero agradecer a Conjur pela análise, tudo o que foi feito, então, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, está dentro das metas do Plano Nacional de Cultura, então, que é uma produção independente mínima, tanto em TV aberta como em TV pechada, que estabelece cotas, então, também, e também o Plano Nacional de Política para as Mulheres, em que a valorização da produção cultural de mulheres, estímulos a conteúdos não discriminatórios sobre mulheres. Então, atende plenamente tanto as regras constitucionais, quanto as regras e as políticas desenvolvidas nos últimos anos, nos últimos períodos. Essa é uma parceria entre a Secretaria Especial, a Secretaria de Política para as Mulheres, a Ministra Eleonora, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, a Ministra Marta, e a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, aqui também representada. Bom, para a comissão de seleção, nós definimos aqui um representante da Secretaria do Audiovisual, um representante da Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, um representante da Empresa Brasil de Comunicação, uma diretora de cinema e uma técnica de cinema, a serem designadas também pela SAVE e pela SPM, e um representante do Movimento Social Feminista e uma gestora estadual ou municipal, a ser definida pela Secretaria de Articulação da SPM. É sobre a circulação das obras, então, tem um período de circulação que as obras seguem com suas autoras, faz a promoção em festivais, participação em festivais e mostras, e, em seguida, a janela, a programação, a TV Brasil. E depois, também, através da Programadora Brasil, a disponibilização, tanto em DVD, e, depois, também, esse catálogo, posteriormente, digitalizado para uso em banda larga. E, através dos portais do Ministério da Cultura e da Secretaria de Políticas para Mulheres e outras parcerias que podem advir, aqui, especialmente, da parceria com a TV Brasil e com outras redes também. Bom, sobre a distribuição regional, eu queria destacar, aqui, que, além da Portaria 29, que estabelece a regionalização, nós fizemos uma análise de uma série histórica de 10 anos e identificamos, aqui, eu acho que cerca de Acre, Alagoas... Bom, enfim, você tem Rio São Paulo, digamos, como os principais demandantes. No segundo nível, você tem, ali, Rio Grande do Sul, especialmente, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Brasília, que também são grandes produtores. E esses demais estados contribuíram com menos de 20% da participação nesses últimos anos. Então, eles também terão um ponto acrescido no critério de avaliação. Então, é atendendo a Portaria 29 e essa análise dessa série histórica é uma definição nossa com a SPM. Uma coisa a ser destacada também é a forma do prêmio, que são 90% do valor pago no ato da premiação, que permite a realização integral da obra e 10% após a entrega da obra. Essa solução também eu queria agradecer a Conjur, o período de inscrição de 2 de julho a 19 de agosto e as informações gerais aqui nesse meio, concurso.save.gov.br e salicweb, isso da parte do Ministério da Cultura e, certamente, na SPM também, nos seus veículos de comunicação. Então, é isso. Eu queria agradecer também as equipes que trabalharam, que se dedicaram tanto no Ministério da Cultura e da Secretaria de Política para as Mulheres. E a família da Carmen Santos também, que nos permitiu usar o seu nome e as suas imagens. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, as ministras assinarão os atos. Inicialmente, teremos o lançamento do edital da Funarte, que constitui objeto do presente edital a seleção de projetos a serem realizados por proponentes do sexo feminino, em âmbito nacional, que visem a prática de linguagens artísticas, a reflexão crítica e a profissionalização dos processos de gestão cultural, com o objetivo de contribuir para o fomento e a difusão da expressão artística, considerando o reconhecimento das mulheres nas artes visuais. Prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais. Assinam o presidente da Funarte, Antônio Grassi, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menekut, e a ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Teremos agora o lançamento do edital SAVE. Apoio às obras audiovisuais, cuja titularidade e direção sejam de pessoas do sexo feminino, podendo ser ficção ou documentário, com a possibilidade de utilização de técnicas de animação. Carmen Santos, Cinema de Mulheres, 2013. Apoio para curta e média metragem. Assinam o secretário de Audiovisual, Leopoldo Nunes, também a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menekut, e a ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Convidamos para fazer uso da palavra a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menekut. As desigualdades de gênero, raça e etnia são entendidas como desigualdades estruturantes da sociedade brasileira. Por trás dessa compreensão, sem dúvida nenhuma, está a ideia de que os valores e crenças sobre capacidades e habilidades de homens e mulheres negros e brancos definem espaços e possibilidades disponíveis a cada um desses grupos. Incluo aqui a todos os grupos de população que constituem a diversidade no Brasil. A população LGBT, a população com deficiência, a população de idosos, a população de crianças, adolescentes, indígenas e mulheres rurais do campo e da floresta. E hoje aprendi de manhã, no evento do MDA, das águas também. A divisão sexual de tarefas e responsabilidades, assim como a definida pela raça e etnia das pessoas, explicita claramente tal concepção, pois estão calcadas em estereótipos e preconceitos que definem de antemão qual a contribuição destes diferentes grupos na sociedade. A relação da questão cultural com a dimensão de gênero e raça e etnia e papapá, ultrapassa o entendimento de cultura como restrita a formação erudita, as belas artes e a produção de bens materiais. Mas a amplia para uma que a cultura brasileira se manifesta como forma de se desfazer relações assimétricas e tecer uma complexa rede que estimule a diversidade na produção e divulgação da cultura. Além disso, quero compartilhar com o Ministério da Cultura e a FUNARTE o conceito de artes visuais para além das belas artes, ou seja, como um amplo campo de atuação, não se limitando às artes plásticas, à pintura, gravura, desenho e escultura. Citando algumas manifestações e linguagens que hoje se incorporam em todo o mundo, há as artes visuais, interferências e intervenções artísticas urbanas e em diversos meios, performance, instalação artísticas, ações coletivas, de espaços diversos, fotografia e fotolinguagem, artes visuais e digitais, holografia, poesia virtual, grafite, expressões sensoriais, artesanato, design, etc. As artes visuais estão presentes em nosso cotidiano e incorporam toda a diversidade, contribuindo permanentemente para a nossa representação e identificação e identidade nacional e universal. Para que a gestão pública ultrapasse o alcance tradicional e restritivo das belas artes e dos produtos da indústria cultural, são exigidas diretrizes que garantam pluralismo e reforcem maior igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade. As políticas culturais devem, assim, reconhecer e valorizar este capital simbólico, por meio do fomento à sua expressão múltipla, gerando qualidade de vida, autoestima e laços de identidade entre a população brasileira. Assim, se enquadra a proposição destes dois prêmios, barra editais ou vice-versa, que visam apoiar a produção no cinema e nas artes visuais. Sem dúvida nenhuma, este edital, estes dois editais, eu não tenho dúvida, aliás, eu tenho convicção que eles contribuirão para e com apoio para a realização de filmes por mulheres e das artes visuais por mulheres e que daria ensejo para discutir tantos outros temas conexos. Dar visibilidade à produção das mulheres, mas tomando cuidado para não cair na falaciosa crença da existência de uma sensibilidade, uma plástica, um espírito essencialisticamente comum às mulheres. Pois não se trata de revisitar aqui o fantasma de uma arte feminina e nem tampouco da essência feminina. Porque estes dois editais, eles seguramente mostrarão e apontarão para a enorme contribuição que as mulheres produziram ao longo da desconstrução cultural dos preconceitos e das discriminações de gênero que as mulheres sofrem em qualquer ramo de produção ou de atuação numa sociedade que ainda impera o patriarcado. Então, eu quero nos parabenizar, Marta, enquanto ministras, e porque este edital aponta, sem dúvida nenhuma, para a direção que o nosso governo tem tomado e, sem dúvida nenhuma, está convicto da importância das mulheres em todos os ramos, nas artes, na política, no trabalho. E não é o fato, e aí eu termino, de termos uma presidenta do gabarito e com a história da presidenta Dilma, que a igualdade de gênero está garantida. Mas, de uma coisa, eu tenho certeza, que sob a liderança da presidenta Dilma, a democracia brasileira está garantida. Muito obrigada. Fará uso da palavra a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Bom, a diretriz que norteia o Ministério da Cultura é de promover a inclusão social de brasileiros e de brasileiras por meio da cultura. E esse é o objetivo do governo Dilma, como vocês têm acompanhado, e ontem, mais uma vez, ela mencionou muito bem, que na questão social, no investimento social, não se mexe. Nós temos em nossas políticas culturais o empenho, primeiro, pela democratização da cultura, pela amplitude da diversidade das linguagens artísticas, o acesso da população às diferentes linguagens artísticas brasileiras, e também o consumo e o acesso aos meios de produção. Isso tem norteado a nossa gestão. E, para isso, nós temos investido prioritariamente em projetos que visam os segmentos da sociedade que estejam mais alijados ao acesso cultural, seja por questões étnicas, regionais, opção sexual, classe social, gênero, etc. Nossas políticas culturais, então, elas têm, tendo essa visão, nós temos focado muito na aprovação agora do Vale Cultura, que a gente espere que entre em vigor brevemente, que vai permitir à população, até cinco salários mínimos, poder ter acesso à cultura, desde que a empresa na qual ele trabalhe possa ter aderido ao programa. Isso vai ter um impacto grande numa população que quer muito consumir cultura e não tem acesso, e as pesquisas nossas nessa área têm mostrado que essa população, até cinco salários mínimos, vai sim, vai ao cinema, mas ela gostaria de ir mais, não visita museu, mas gostaria de ir, quer comprar mais livro, lê, mas lê livro emprestado, não lê o livro que quer comprar. Então, várias coisas que têm ficado evidentes na pesquisa para o Vale Cultura, eu acredito que vão poder se desenvolver e tendo um impacto grande na produção cultural, que aí vai ter muito mais gente para assistir, porque é um universo grande que vai poder ter acesso à cultura através desse projeto Vale Cultura. E também tem todo um alinhavo nisso, porque no governo Dilma se iniciou a implantação de 360 céus, que são centros unificados de arte e de esporte no Brasil todo, são centros só dedicados ao esporte, o Ministério do Esporte está cuidando, e na questão da parte de arte, é o Ministério da Cultura, ele não tem uma parceria com as escolas e nem é para criança necessariamente, é para a comunidade, é para que apareçam talentos, é para desenvolver talentos, e, ao mesmo tempo, dá acesso à população, isso é feito em regiões no Brasil todo pobres, a linguagens artísticas que as pessoas não têm acesso nem sabem que existem. Disso tem muita clareza que, quando fui prefeita de São Paulo e criamos os céus, que não são iguais a esses, são os céus educacionais, mas com cultura e esporte, nós inauguramos o teatro e, depois de umas cinco apresentações de peças de teatro, as pessoas que nunca tinham ido, 100% nunca tinham entrado no teatro, na quinta ou sexta vez, as pessoas já sabiam o que era teatro. E aí convidamos a Denise Stoklos para fazer uma apresentação, só que as pessoas não sabiam o que era que Denise estava fazendo no palco. E ela, grande mímica, a maior mímica brasileira, ela fazia os gestos e começou um zum-zum, todo mundo muito desagradado com aquilo. E, de repente, as pessoas falaram o que era. E aí você não ouvia uma mosca na plateia. E, quando acabou, foi a maior ovação. É isso que a gente quer com esses céus, que as pessoas tenham acesso, acesso, gente. E que eles vão ter uma pequena sala de 100 lugares, de que serve para cinema e serve para teatro também. Uma pequena biblioteca que, Leopoldo, acho que nós vamos ter que conversar tudo de novo, porque eu estava achando que nós estávamos avançadíssimos com o cinema digital que vamos pôr nesses céus, mas ontem eu visitei, em Madrid, um lugar que eu nunca vi, um lugar de escultura tão interessante, chama Matadeiro. É um lugar de 55 mil metros para cultura. E tem tudo que você possa imaginar, mas o que eu mais gostei é público-privado. Foi uma área que eles distribuem algumas empresas em acordo com a programação e essa área é dedicada à leitura. E tem uma sala grande onde eles já estão colocando, começou pequeno, eles têm 100 aparelhos Kindle. Então, as pessoas já podem, ali naquela sala, acessar livros da Amazon. E tudo por conta da Matadeiro. E no primeiro momento, na hora que ele sai, ele não pode levar. Mas já estão começando agora as pessoas poderem entrar com o seu Kindle, poderem utilizar e poderem, se quiser, compre o livro. Se estiver gostando, leva. E eu achei isso... Acabou a biblioteca normal que a gente tem acesso. O mundo é outro. E eu achei que nós vamos ter que pensar algumas coisas desse tipo. Porque o Córdoba acho que não está mais aí, que é outro que pensa essas coisas no Ministério. É muito novo tudo. A mal a gente já pensa em inaugurar um negócio achando que está super high-tech, já tem outra coisa dez vezes mais na frente. Agora, o que eu achei interessante é que os livros de arte que você pode folhear, olhar, permanecem. Então, o princípio da nossa Biblioteca no Céu quer ter só livros de arte desses, por exemplo. Se eu sou uma estudante, uma pessoa não tem noção, mas quero fazer teatro, gosto, acho que eu tenho talento, quero saber disso. Eu vou poder folhear livros de teatro, eu vou poder ter acesso. Agora, não mais, eu já comecei a pensar, a gente tem uma pequena biblioteca de livros. Eu acho que, por exemplo, vai acessar um Nelson Rodrigues, acessa já no... Nós vamos ver no que que acessa, mas não é mais... Aí eu acho que não precisa mais livro. E aí, nós vamos ter DVDs, por exemplo, de grandes peças de teatro, e tem umas coisas que... É tudo novo, né, gente, que vai aprendendo, cada dia aprende uma coisa nova. Por exemplo, nós temos a Esbate, que tem as peças de teatro brasileiras já em diálogo. Tem que ter nos céus isso, porque aí a turma quer fazer uma peça de teatro. Plínio Márcio, já está tudo pronto, já está lá o teatro, só faz um xerox, todo mundo já tem lá, já vai ensaiar. Isso tem que manter, isso não sei bem como faz, porque não é outra coisa. Ou não, não sei. Agora, o que eu estou contente de estar contando tudo isso é porque a gente... Nós estamos percebendo que a possibilidade, o investimento em cultura, o que a cultura faz, o que transforma as pessoas, a oportunidade que dá de diálogo, de conhecimento, de amplitude, de abrir cabeça, é muito grande. E eu fico muito contente que esses céus demoram para sair, porque vocês não sabem o que é. Não é para a gente se bacanear, Eleonora, mas não somos nós que fazemos, são os prefeitos. Então, nós temos, assim, 360 prefeitos que trocaram, metade não sabe nem do que a gente está falando, porque aquilo não era a prioridade dele. E agora tem que convencer os prefeitos que eles têm que agilizar a obra de parque. Então, é uma coisa que não é contingenciada, tem recurso, mas não é tão fácil quanto eu imaginava que fosse. É bem complicado. Mas está saindo, está saindo e vai sair com certeza. Bom, e nessa área da inclusão, nós fizemos os editais para os negros, que deu tão certo que o Graça estava falando, temos mais de 2.012 inscritos. Já estão sendo agora selecionados os que vão ser os premiados. Temos também o programa Cultura Viva, que trabalha com os pontos de cultura. Nós vamos agora entrar, vocês não vão acreditar, a cidade de São Paulo não tinha ponto de cultura, porque o CACAP não se interessou. Nós vamos agora levar 2 milhões para criar os pontos de cultura na cidade, manter os pontos de cultura, manter os pontos de cultura no Estado todo e ampliar onde a gente conseguir. Eu acredito que um dos melhores programas do Ministério da Cultura são os pontos de cultura. É onde está a cultura ali na raiz das pessoas que querem produzir e tudo que eu puder fazer para isso ser melhorado, nós vamos fazer. Bom, os editais que nós lançamos hoje, eles são realmente a valorização do combate à discriminação das mulheres. Acho que a nossa ministra das mulheres colocou muito bem, é muito difícil e muito bom, mas muito difícil, as mulheres, ainda hoje, nesse mundo cada vez mais competitivo. Nós ocupamos já todos os lugares que possamos imaginar, que muitas vezes nem pensamos que poderíamos chegar, mas nós sabemos que no cotidiano a discriminação ainda é bastante árdua. Então, a possibilidade desses editais, que começamos modestamente, mas certamente vamos poder ampliá-los o ano que vem, vai dar oportunidade para mulheres que não teriam essa possibilidade de um recurso para fazer a primeira aventura, diríamos, em qualquer uma das artes que foram enunciadas. Os editais. No entanto, nós sabemos que o MINK, é necessário que o MINK colabore mais e mais com a Secretaria, que essa seja a primeira de muitas parcerias que nós vamos fazer. E nós temos também para dizer que os editais hoje estão em consonância com várias convenções, principalmente com a que fala do combate à discriminação contra a mulher. E também, como foi dito também já pelo Leopoldo, com a meta 44 do Plano Nacional de Cultura, que é um conjunto de 53 metas para a cultura, discutido amplamente em conjunto com a sociedade brasileira, com todos os representantes, que eu gostaria de informar que nós estamos já bem adiantados e vamos cumprir várias das metas até a antecipação. E com o segundo plano nacional de política para as mulheres. Bem, eu estou nessa luta há muito tempo e eu acredito que os progressos estão sendo feitos. No governo Dilma, a questão da saúde da mulher teve um grande implemento. agora vamos ter a vacina também, essa vacina vai ser importantíssima para as nossas meninas e temos, apesar de você ter dito que não podemos nos engençar na tal da sensibilidade feminina, eu acho que tem. Acho que tem. Acho que tem, ué. Eu acho que tem, não porque... Na essência não tem. Não sei o que era dizer com a essência, mas ao mesmo tempo eu percebo que fruto de gerações e gerações onde nós fizemos papel de mães criando criança, cuidando de doente e famílias, eu acho que acredito que realmente que as mulheres têm uma visão diferenciada em relação a alguns assuntos, alguns temas. Claro, não são todas mulheres e nem todos os homens que também não têm, mas a grande maioria acho que sim. Eu não sei, acho que nós... Já tem várias pesquisas que mostram que tem um pedaço do cérebro, que vai assim, vai mais assado, tem neurônio mais para lá para cá. Não sei. Eu, como fui comportamentalista em muitos anos da minha vida, eu acredito que tem muito de ensinamento também nisso, né? Mas também não é só, né? Como mãe de três meninos eu percebi que não é só. Eles gostam de rolar no chão, entende? E menino não gosta. Isso tem alguma coisa a ver com alguma coisa que eu não sei o que é. Então, minha gente, que vocês mostrem essa... Isso que a Eleonora disse que não é essência, mas que eu não sei que nome nós vamos dar, que vocês mostrem nessa produção tudo que nós mulheres podemos fazer. Grande abraço. E aí Aplausos